Música Olha nóis de novo! Olha aí nóis, vem pro fut, meu amigo! Hoje eu tô aqui com a camisetinha que eu ganhei do meu amigo, o Ada. Essa camiseta aqui, ó, na C&A, vou revender ela, vou fazer várias dela pra você ter uma camiseta igual da Stream. Porque esse símbolo aqui, sabe que esse símbolo não tem direito de nada? Porque a Pokébola é de livre uso, né? Eu não sei qual que é o nome correto disso, o nome técnico, mas você pode usar a Pokébola porque você quiser. Se você acha que dá pra ganhar dinheiro com a Pokébola, faz aí, velho! Camiseta de Pokébola, boné de Pokébola, ninguém vai te processar, porque o Mocompany não consegue. A Pokébola é livre. E aí, esse Play não é nada, né? E o nome Pokémon também nada. O que acontece? Essa logo aqui, ó, do Play Pokémon, que antes era logo do Organize the Play, você pode usar pra qualquer coisa. Você é um organizador, você quer mandar fazer um troféu, quer mandar fazer um marcador GX, quer mandar fazer um dado, entendeu? Você pode usar esses símbolos liberados. Tanto que é justamente isso que a galera tem feito, né? Pode ver que é sempre o símbolo do torneio regional, alguma coisa assim, é series, e depois coloca a logo do Play Pokémon em algum lugar. Aí, isso, a galera que faz Special Event, que não é um evento produzido pela própria Pokémon, pela Copag, alguma autorizada Pokémon, acaba sempre usando esses símbolos aí. Teve um marcador mó foda, não teve? Que tava custando 50 dólares, 60 dólares, não sei de qual regional que foi. Foi do Arrowgate ou foi do... que deram o marcador GX, acho que no formato do escudo? Eu acho que foi de Vancouver. Foi Vancouver, né? E atrás, sim. Aí é o símbolo regional, championships e tal, aí atrás, tipo, Vancouver, data e tal, mó foda, tava 50 dólares o rolê, velho, absurdo. Era de metal grandão. E bonitão. Então é isso, isso aí pode fazer. Bom, hoje tô aqui com a decklist aberta, né, cara? Na verdade, nem abri a decklist ou abri a decklist e comecei a palestrar? Acho que eu abri a decklist e comecei a palestrar. Tava bem, hoje é só pedrada. É, hoje é isso aí. Ó, hoje a gente vai jogar com o deck do Steelix, que eu não gosto muito dessa carta não, nem do Metagross, que eu perdi a Professor's Cup esse ano por causa disso aí, foi muito triste. Não sabia que metal era bom não no formato, e metal era gold no formato. Não me preparei muito bem e não consegui achar a luna lá correta. Mas dessa vez esse rapaz não vai me controlar, ele não vai ficar imortal na mesa, ele quer bater. Esse bichão vai bater. A gente tirou todos os estíveis, todos os martelos com energia. Olha aí. E double e energia metálica. Aí tem esse bichinho pra acelerar, resistiu pra acelerar. E aí, Oranguru pra comprar. Como a gente tem dois, estágio um, por que não usar um dito, né? Aquela regra básica do Pokémon que seja avançado aí. Sudou outro pra limitar o banco do nosso amigo. Deixar o Drowark mais difícil de matar a gente. Olha aí. Pra transformar em quatro hits que eu... Três. Exatamente. Três. A ideia é, tipo, a gente vai fazer dois, três estílices no máximo por partida. Ligar a panela. E não morrer nunca em um hit. Se possível, três. É isso. Ok. E a gente baixa o 90, né? Se baixar o Corinthians... Se baixar o Corinthians aí, dá 90 e joga a moeda. Se der cara, 130. Aí a gente tem um Victine que eu acho absurdo essa ideia do Victine. Só por causa desses 30 de dano por um espaço no banco, eu acho absurdo. Mas tudo bem. O cara pôs, vamos que vamos. 40. Mais respeito aí com o Chins. Não, mas o negócio é porque tem mais 40. É mais 40 se der cara? É, é 40. É porque às vezes, 90 geralmente você não mata nada. Certo. E aí você precisa manter o fluxo, sabe, de matar. Porque o cara vai te matar em dois turnos. E daí faz diferença. Por exemplo, quando você bate no Zoroark, você tem que acertar uma moeda de dois turnos. Com certeza. E aí, tipo, com a Victine você vai jogar quatro moedas. Tudo bem. Vai, vou perdoar um pouco mais o Victine. Pareceu pra mim meio absurdo. E pra não faltar panela, né, pra sempre vir o kit inteiro da Tramontina. Aquele de Nox que vem quatro, sabe, pra quem vai montar a casa naquele momento já é suficiente. A maiorzinha, a frigideira. Quatro panela. Eu gosto muito dessa ideia porque ele vai panela. E eu gosto da panela. E essa panela, abre ela. Ela é muito absurda. Porque, tipo, o texto inteiro dela fala que diminui 30, não sei o que, não sei o que. E daí tem a última frase, assim. E não possui fraqueza. Olha aí, que loucura. Ninguém nunca sabia disso. Eu descobri isso quando eu joguei contra. Ah, é? Você tentou queimar o Sheenix? Você tinha fogo? Eu fui no Inter. Eu tinha uma Victine no deck. Ah. E aí, quando eu fui jogar com o cara, o cara, alguém virou pra ele e falou, opa, né? Ela tirou fraqueza, hein? O quê? Como assim? Olha aí essa arte incrível de Ken Sujimoro ainda por cima. Olha só, parece que essa carta saiu em 2001. Mas não. Foi agora. Foi agora? Foi não, né? Ela é mais antiga celestial. A CSM7. Bom, é isso, né? Tem alguma coisa pra explicar? Porque a gente só tem esse atacante, né, cara? Eu acho que eu não tenho muito pra explicar, não. O que eu vou fazer com esse deck? Eu vou bater 30 ou eu vou bater esse aí, velho? 80. Parece muito ruim o ataque, viu? Eu quero muito ver esse deck funcionar, porque eu tô muito bem atrás. É mais pela vida dele, porque ele tem 190 e dá um prêmio. Sim, e... Com a panela, toma menos 30. Então, tipo, é como se fizesse 220. Mais que o Zoroark. Só que só dá um prêmio. Então, o cara não consegue aumentar o dano com o Choice, com essas coisas assim, normais. Ah! Deck relativamente barato também, né? Não vai nenhum GX. É mais um da linha desse formato, que é incrivelmente anti-GX. O que complica mais ainda pros Tag Team, né? Tem uma galera aí que tem esse rage contra Pokémon. Fala, pô, mas aí os caras criam as outras raras, é o que a gente faz comprar box. Aí, de repente... Qual que é o nome do deck? Xilix, né, cara? Vem... É o Xilix de combate. Xilix que ataca. Chama esse deck. Aí ela faz o GX, aí de repente faz o Tag Team, que é um GX que dá 3 prêmios. Arroja e trombas. Esse cara tem que ser inscrito no canal. Ou essa mina aí, sei lá. Eu acho que é muito troll. Deve ser um cara. Não, cara, né, velho. Deve ser jogar primeiro? Claro, sempre. Bom, tá de elétrico, então. O Xilix, como ele é do tipo ground, só que não, nesse jogo. O que seria um arroz de trombas? Fica a pergunta aí do dia. Você pode responder. O que você acha, no seu entendimento, o que é um arroz de trombas? A gente vai pegar um deck elétrico, velho. Tomara que seja aquele deck elétrico genial. Eu acho que é o Tapu Koko. Vai vir com aqueles... Tapu Koko mais Xilix. Vai vir com mais poder elétrico. Você vai ver, o Tank vai ser louco. Certeza. É o eletro-poder. O Vale lá que diminui uma energia. É, ele mata o Xilix, viu o que lá? Porque ele dá quanto de dano ele quiser, né? E aí a gente não tem tempo, né? A gente só monta o Xilix e acha a Double, né? Tem esse ponto aí. Ah, tá bem bom. Usa o Trabal. Pode descartar um Shrine. E a energia? A energia eu tô na dúvida. Pode descartar a energia. A gente vai dar sim, gente. Pega o Monix. Olha aí. Quantas energias a gente tem? Eu sempre começo contando as energias, porque é o mais fácil. Tem uma energia nos prêmios, uma de cada. Uma de cada, beleza. E os pokémons? Parece que tá tudo aí. A galera que tem um tá tudo aí. Tudo aí. Então, o Macargo não tá aí. O Macargo inteiro tá nos prêmios. Beleza. Junto com as duas energias. O resto... Depois a gente vai saber na hora que precisar. E aí, faz tudo? Panela. Shrine. E Cynthia. Show! Será que era a hora de usar o Auranguru? A chance única? Ah, podia vir Ultra Ball. Podia não vir nada. Decidi arriscar. Não veio. Nem energia. Nem energia? Só passar. Abaixa o Onix e passa. Ficou com... A Domais é meio tenso, né? Por mais que aumente 10 de dano, pode ser que seja bad, né? Ficar perdendo o Double e Guzma pra tentar ecoar ela. Ah, vai ser aquele role lá, hein? Olha, eu gosto desse deck, cara. Eu gosto... Não, pode ser... Vai ter zero a hora também, né? Nisso aí. Vai ter zero a hora, sem dúvida alguma. Zero a hora? É de lei. É aquele deck que você desistiu lá. Mas vai ser ele, pra ter certeza. Ó, lá vem. Pra nada. A faixa de nada. A faixa da nada. A gente tem resistência. Olha aí, como veio. Envolui o Mininão. Baixa, deu mais. E vamos de cincha. Pra energia, hein? Confio. Ó, agora a energia tá tendo. Agora veio todas as outras Shinics. Energia da panela. E passo. Então, o deck é muito simples. É o que sobrou pra gente, né? É o deck inicial. Ah, mas é bem melhor, né, cara? Sabe qual é o problema, pra mim, dos decks inicial? O problema é que os decks iam vender demais, né? Se ele viesse com a linha de suporte completa, né? Sete de alguma carta. Mas eu entendo que é meio complicado, financeiramente, colocar mais do que duas cópias de uma carta treinador num deck inicial. E eles não fazem isso nem no deck arena, né? Que é aqueles com treinadores mais competitivos. Mas como são dois decks, vem duas de um lado e duas do outro. Então você acaba fechando o set. Mas fecha o set dessa forma e somente dessa forma. Ele subiu o coco meio cedo, hein? Pois é, achei meio precoce aí também. Então, mas eu acho que eles tentam deixar o deck mais fácil. Nossa, ele vai matar a gente. Eles tentam deixar o deck mais fácil de usar, sabe? Caramba, velho. Tem que quebrar esse estádio aí. Eu fiquei com medo agora. Esse estádio é bom. A gente vai comprar um shrine. Tirando que já foi dois. Tá. Pode dar a marca pra oranguru. Não, não, não. Fica não. Dá a marca pra oranguru. A gente vai dar a lily, pra encaixar a double. Partiu? Partiu. Sem doubles. Calma, 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 calma. Dá a ultra ball em duas energias. Pega um resistil. Aqui a gente já tem três energias no descarte e vai ser bom. Baixou. Baixou o sudouudo. Limitar o banco dele um pouco. E uso o oranguru. Pra ver se vem a double. Pra um? Tá. Confiado, tem três no deck? Nossa, veio o shrine gigante. Irine. Energia na frente. E 20. Aí, tá vendo? Deu mais, ó. Fez bater o dobro. 40. Não, tem resistência. Tem não. Não tem não? Ai, não tem nem saqueza. Os tapos não fazem nada. Eles são neutros. Ah, se ferrou. Os tapos são honestos. Talvez como o Pokémon TCG deveria ser. Eu tenho essa dúvida, às vezes, sabe? Se precisa. Dessa fraqueza e resistência. Eu? Talvez é algo, sabe? Um período de teste aí. Às vezes, até nós mesmos jogar sem fraqueza. Às vezes, se muda algo. Mas, imagina. Ali, ele não tem fraqueza se deixar ela muito roubada. Porque não tem como você punir o cara. Lembra quando saiu a lei? Todo mundo jogava três. Tá, deu o oranguru primeiro. AfroBike. Lili. Tá. A dúvida agora é se... Pode dar, Lili. Puxa. Puxa. Tá vindo energia, não. Tá tendo, não. Tá querendo. Bate trintão nele. Quarentão? Quarentão, cinquenta. Ah, deixa eu morrer no estádio agora, né? O que resistiu vai matar batendo trinta. Vai. Nosso turno, a gente bate quarenta nele. É verdade. E pega uma energia. Que já tem cinco. Só que o problema é que tem cinco metal no descarte agora. Eu não sei se esse cara tinha que ter baixado esse Shirk Tree, não. Porque a gente nem mostrou o double pra ele ainda. Ele sabe que tem double, mas... Não tinha, ele nem ligou a energia. Ele só baixou pra tomar dano do Shirk Tree, pra ajudar a gente. Pois é. Porque ele viu que tá difícil aqui. Que loucura. Falou. Mas sabe o que eu acho que a gente não vai achar essa energia de metal? Hum. Porque só tem mais uma no deck. A outra tá no set. A outra tá no set, não? A outra tá no set. Ou não. Não sei, enfim. A chance é baixa. Ah, mas... É o que sobrou, né? E você lembra que nesse deck que a gente fez aí, tinha um monte de acerola, né? Uhum. Ele vai baixar dele pra acerola. E tira outro coco. Ele tá no direito dele. Se ele fizer isso. Ó, mas você tá vendo que o Shirk só... Tá batendo, né? Dependendo, eu acho que eu pensava mais sobre o Shirk. Pera aí, vamos pensar. E ligar a double nele, porque mata. Porque tem mais double no deck, sabe? Uhum. Aí depois a gente dá um Goose, não se vira. É isso? Dá essa Nash Ball aí. Só pra... Vai falhar, mas só pra... Ah, não vai falhar não. Pega um Onix. E agora a gente vai do Sint. Pra mesma mão, não, né? A 5. Baralha bem aí. Nossa. Nossa, calma, calma, calma. Panela na frente e atrás. No Onix? Ah, no Onix. E agora a Acrobike. Confia. Nossa, pega o Goose. Nossa, que tristeza. Só passa. Ah, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom? Será? No próximo turno a gente não perde. É real isso. GX, o Tapococo não tá batendo nada. Tá safe. Safe, acho que é uma palavra forte. Próximo turno a gente dá Goose no Orangu. Agora eu gostei, que agora a gente pode ganhar o jogo nos Goose, uma da vida, prendendo ele, sem energia. Mas o Coco vem pra frente. Mas só quando baixa, né? E aí, ele fez a lei, ele não tem mais espaço no banco. Como que ele vai fazer o próximo Coco? Ele vai fazer a lei, ele vai pegar a cerola. Aí, tudo bem. Vai botar esse foco. Se ele for esperto, ele vai recuar antes, porque... Oxi. Entendi, agora eu não entendi não. Ali, fomos surpreendidos. Parece que não é esse aí que tá acontecendo, ó. Rapaz, esse Shirk aqui, eu confesso que eu não sei nem o que acontece. Ele vai dar 100 e descarta do topo. Ó, vem de eletropoder, pra nada, né? Não entendo pra quem tá usando eletropoderzinho, bate, batendo 100, 100. Tá, calma. Vamos aí. Cara, a gente vai ter que ir de... Eu não queria perder esses Shirkus. Vai de Guzma aí, torce pelo melhor, cara. Pera, tô pensando. Porque tá muito ruim a partida. Ah, dá ele. É que a gente pode matar ele. Não, o B pode. Ah, vai matar. Porque a gente pode achar a energia que tá no prêmio. Não. Não. Não foi hoje. Tá, mas calma. Aqui, próximo turno a gente vai quase zerar a mão. Mentira. Mentira. Ok. Tesourinho. Tesourinho. Eu acho que o Guzma nele, ele prende ele muito tempo, viu? Eu acho que ele pensou muito, cara, em baixar aquela B ali, hein? Ele desistiu pesado da B ali. E é difícil matar esse Naganadel também, né, cara? É meio embaçado. A gente consegue matar ele em um hit, quando é um edge. É, se der cara, né? Se a gente tiver esse energia. Tá muito difícil montar esse Shirkus que ataca, viu, até o momento. Tô achando que esse take é muito dramático. Eu acho que tem pouca energia. Ele não achou a substituição de energia? Não é possível que esse cara achou a substituição de energia? Alô, Brasil! Ah, ele tinha tudo. Ele tinha uma double. E agora que ele não tem essa double for recording, viu? Parece que ele não tem, não. Sobe o Sudouro. Tá, utiliza. Tá, usa a nest ball. Não tem, né, eu acho. Vê só. Você tem uma metal, tem uma metal. A gente precisa ligar essa metal no resistil. Junto com a panela. Tá, dá Guzman no Oranguru. E você vai subir... Você escolhe o seu primeiro? Como assim? Não, já dei Guzman, velho. Vai vir o Oranguru. Cara, a gente tá muito ferrado. Sobe. Sobe o Oranguru. E agora finaliza. Sem Victime, sem Macargo? Sem, sem nada. Macargo tá pra isso. Vamos ver a carta do topo dele aí. Se vai ser uma double topper. Eu fiquei com medo de subir o resistil. Ele conseguiu recuar o Oranguru, já que ele joga double. E daí ele... Matar o resistil. Hum, eletropoder. Ele vai puxar duas. O que que é isso? Dá a mão pro Oranguru, mas é meio ruim. É. Mas ele não vai querer matar o resistil, não. Ele não mata o resistil, não. Mata. Com eletropoder, mata. Ah, com a game matou aí, ó. Fez o rolê do tapo coco. A gente vai dar o Gusman de novo. Cara, já tem um menino de novo no campo. A gente é top deca metal agora. Sobe o Sudoudo. Não tem aí, né? Tá, baixa o Slugman. E pode baixar a Victim também. Não tem diferença a mais. A altura do jogo. Dá a Gusman no Oranguru de novo. Só que agora sobe o resistil. Tá levemente mais safe, né? Agora ele não pode fazer o tapo coco, por exemplo. A gente teria perdido o resistil. Sim. Talvez na Tatilita a gente vai achar a energia. A gente vai comprar quase metade do deck. É, mas aí tá um pouquinho mais tarde. Eu preciso que esse Santuário da Punição aqui coma nos turnos, né? Inclusive ele tá pensando um pouco ali. Eu tô feliz dele tá pensando. O ideal seria a gente comprar uma metal, assim, do topo. Ai, tem a Gusminha. Vai matar o Sudoudo. Não, mano. Beleza, acho que agora acabou, né? Tá, tem um... Pera. Sobe, não, não. Sobe o resistil. Tá, dá a Tatilita pra 5. O que é que o senhor pensa em fazer? Comprar uma energia e uma panela. Não fui. Acabou. Agora pode... Dar a mão pra ele. Diga a energia na frente, bate 30. Que ele mata a gente agora. Poxa, mas não era mais interessante a gente ter tentado o Gusmin de novo? Ah, mas eu fico com medo de ter o Gusmin de novo. Ah, ele poderia ter, mas a gente tentou jogar um jogo ruim, né? Foi bom. Jogo emocionante. O time sai triste de campo. Onde que vem, hein, cara? Os decklistos é aqui? Quando dá pra ver? Clica no olhinho, né? Clica no olhinho. O arroz de trombas aí não... Falou não. O arroz de trombas passou o carro aí na gente, mas ele não ia ter Gusmin não, hein? Próximo Gusmin ali, ele ia ficar tristaço. Você ia ver? Ia ficar os 4 turnos ali, ó. Pelo menos o menino morria. Mas aí quando o Sharks morresse, a gente matava o menino ali também ao mesmo tempo e comprava os 4 prêmios e todo mundo ficava feliz. Achei que era a nossa chance. Aí a gente errou. Tá bom, gente, que não acho que a gente errou? Quando eu descarguei aquela energia no T1. Ah, ali foi o começo da descida. Depois foi só a ladeira. Primeirinha, né? Primeira lição do dia. Liga a energia. Olha aí. Agora eu poderia tocar a energia. A gente começa? Sim. Ah, então... Tapa o coco de novo. Caramba, existe isso? Tá na moda? Usando este voo. Pra Onix? Pra Onix? Onix é fera, hein? Mata o deck dele inteiro, com duas doubles. Vez energias. Não, ele não. Tá porque o coco não tem fraqueza. É verdade. Beleza, nenhuma energia pra ele. Esse jogo a gente ganha. É que é melhor de 3. Às vezes é pra galera, hein? É verdade. Liga a double no banco e dá assim, tio. Mas é real, né? Olha os básicos aí, ó. Era básico? Você queria? Tá top. A gente viu isso uma carta no deck, a gente nem viu, né? Baixa o jogo, ó. É acrobike. Pega o santuário. Sem dúvida. Pode baixar o santuário e passar. Você precisa desses 10, hein? Não, mas, por exemplo, se ele tiver o Stadium lá que diminui o de elétrico, vai ser forçado a usar agora e a gente pode quebrar ele já no T2 antes dele usar o efeito do Stadium. Como a gente tem 4, tá de boa. Tá de boa. Caramba, é o mesmo deck mesmo. Tá na moda esse deck aí, hein? Tá ganhando, ele ganha de Shillix que ataca. Até o momento é a impressão que eu tenho. Não, foi melhor de 3, calma, 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 calma. Sentir que ganha. Nossa start já tá melhor do que o do outro jogo. Bem melhor. E ele já perdeu um eletropoder ali, ó. Já me passou confiança. Baixou uma nele. Ah, tá... Virou pra Shillix. Vai forçar umas Acerolas por aí, entendeu? Não se torna. Quando vem Acerolas já não vem os Guzman, já fico mais em paz. Vinha pra 8. E sabe o que é engraçado do deck de Shillix que ataca? É que tem um monte de habilidade. Se você for olhar, a gente vai baixar uma carga, um Oranguru, uma Delmise, um Rikshinix. Só o Rikshinix e o Rikshinix que não tem. É. Aí é passeio contra o Yavail. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí quer dizer, tem, não baixar os pouquinhos. Mas ser obrigado a baixar, deu mais, pelo menos. Pra matar o Basourinho. Se você conseguir baixar só, deu mais o Victini. Perfeito. Olha aí, hein. Ganhei. Ixi, eu tô muito feliz com esse turno. Tá, calma, 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 calma. Pode baixar o Shillix. Eu pensei em fazer uma jogada doida, mas não. Eu acho que é interessante, sim, descartar os dois Shillix. Pra buscar outra. Onix. Não, se eu baixasse os dois, se eu descartasse os dois Shillix, eu ia pegar outro Shillix no deck. Não, então é só o rolê mesmo, né? É, mas acho que não vale a pena. Dá Lilian, e na Lilian a gente descarta outro Shillix e alguma coisa pra pegar Onix. Será? Nem precisa. A gente vai fazer Macargo. Dá Ultra Ball. No Shillix. E na Ultra Ball. Ele tá aqui. Tá aí, garotão. Ah, agora é outro jogo, né? Pelo amor de Deus. Os Tornos 2, Oranguru, Macargo, cartas praticamente zeradas. Pode baixar o Odito. Odito de Alola, hein? Liga essa panelinha na frente. Deixa eu ver se eu... É, liga na frente. Fazer pressão com... E dá o Macargo. Pega uma energia metálica. Não conseguiu mandar nenhuma, né? Mas paciência. Quase conseguiu, hein? Baixa aí, Trentinho. É porque se a gente conseguir quase matar um bicho dele com resistil, a gente pega muita vantagem, porque a gente vai subir um Shillix depois sem dano. Não, acho que essa partida aqui tá totalmente diferente da outra, né? Não tem nem comparação. Não, não tem. Foi se toda vez a gente conseguisse fazer esse estudo tão rico aqui do Deck Test, de mostrar, tipo, como se fosse uma melhor... O problema é que a melhor de três, na minha opinião, ela não é tão interessante assim. Eu prefiro a gameplay versátil. Porque a gente conhece muitos outros decks e vê como ele se comporta. Mas nesse caso, ali foi uma ruim, né? A gente deu sorte de jogar com outro e agora a gente tá muito bem na situação. Pra mostrar que não é tão desequilibrada a partida, né? Na real, eu acho que é favorável pra gente. É, favorável. E aí, num torneio, eu acho. Mas se for sempre melhor de três, por exemplo, seria um teste meio assim, né? A galera ia olhar... Eu olho desconfiado, entendeu? Eu sei porque, tipo, mesmo produzindo conteúdo, ah, beleza, o cara testou o Shillix que ataca, mas, pô, testou contra o Daganadel, tapa o coco. Nem existe o deck, parabéns aí. É, isso é verdade, você tem razão. Cai com o Zoroark na próxima, esse aí é interessante. Caramba, o cara tem energia no deck mesmo, mas só no banco. Aí a gente faz um... Ele vai dar GG, viu? Se a gente... Liga uma energia no Shillix do banco. Uhum. É, dá o... Uma cargo. Você pode dar uma cargo pra Gusma. É interessante? Não é. Não, não é, porque a gente não vai matar nele. Pode dar uma cargo. Mas força ele a fazer jogadas absurdas. É, você pode dar uma cargo pra Sudoudo, acho que seria a pior coisa pra vida dele nesse momento, porque ele tá contando com o coco, viu? Um espaço. Sim, 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 pra Sudoudo mesmo. Na real, eu ia pegar uma Ultra Ball. Porque na Ultra Ball eu pegava o Sudoudo, e os caras estavam energia de metal. Não, então é isso mesmo. Pode ser, melhor. Ó. E aí você liga a energia no... O básico é o Nudito, que vai ser um outro Shillix. Amém. Confio. Gosto de acreditar nisso. Agora ele vai... Agora a roleta desce. É. Provavelmente. Se descer, vai ser interessante, porque... Sem dúvida, não é o que ele tá esperando. É, vai ter que dar um triple Acerola aí, viu? Já vai ter que vir com o Sargento, o Serge aí, ó. E dá duas Acerolas? Vai ser meio complicado esse rolê dele aí. É. Moisés. Olha o Gusta. Uh! Dá uma carga aí, só pra ver. Só por desencarga. Você quer trazer o quê? Eu quero trazer um Shrine. Com o Gusma ou sem Gusma? Se a gente der o Gusma, a gente precisa acertar a moeda, mata a Lili. Sim. Mas se errar, não mata. Lili fica bem longe da morte. Dá o Gusma. Na Lili que tem mais dano. Não, tem que ver essa moeda caindo, velho. Tá doido. Tem que acreditar. Ainda vai comprar uma panela, ó lá? Comprou energia. Eu tenho uma energia no Nudito. E bate. Pra cara. Rá. Olha que nipitinho. Olha aí. Pou. Dá a Acerola aí, né? Essa Lili. Essa daí não dá mais, não. Bom demais, velho. Melhor deck. Que, que... Cara, é muito bobo, né, velho? É bem tranquilo também, né? Taticamente falando. O pior é que funciona isso. Ele funciona, eu acho, que é por causa da vida. Com a panela. Sim. É. E aí, temos uma roleta, senhoras e senhores. Esse jogo foi foda, né? O cara não tinha nada. Batei em cego. Batei em cego, eu também... Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Isso foi. Vamos pra hora da verdade, então. Chilix que ataca. É bom ou ruim? Vamos ganhar nos outros aqui agora, velho. Vem, Zalike. Você sabe que a regra é aquela, né? Quem ganha a última, ganha todas. É... Desde criança essa. A gente... Essa aí sempre existiu. Vai ser um Gardevoir. Gardevoir? É. Com o Nine-Tails da Lola e a Swampert. A bagaça toda. Vou pedir coroa, porque sempre dá coroa. Você tá... Você tá manjando esse jogo? A gente tá com o Hacker? Não, o Ada disse isso aí. Quando eu falo em voz alta, não dá certo. Mas hoje deu certo. É porque assim, sabe como é que é, né? 50-50. Literalmente. O Scilix, ele é bom contra quase todos os decks de Nine-Tails, né? Porque você tem dois flingos fringos. Na conta aqui, achei que foi até exagero, hein? Foi bom demais. Ó, mas é o seguinte. Se a gente não ganhar desse deck aqui, é porque o deck é ruim. Jogando a pressão, jogando a pressão. Não, não, tem que ganhar. Essa aqui tem que ganhar. Beleza, vai. Energia de Metal na frente. Se eu sou seu, eu nem dava essas... É. É que a gente tem continuidade, sabe? Proximo turno. Fazer Sheer e pegar Double. Sim. Então, passa e finge o Zico. Isso aí, só faz isso. Zicada. O legal é que se ele começasse de Vulpix, a gente já tava matando. É, bem pressão mesmo. Mas ele vai começar de Vulpix ainda, você sabe, né? Você gravou um Quadro e resistiu, né? Eu gravei o Quadro e resistiu? Gravei com Modesto. Gravei. Mas não é esse não, né? Só vai um desse, eu acho. Não vai nenhum desse. Todos são da habilidade. Da habilidade, toma menos 30. Ah, ele não quis igual. Ficou com medo. Olha se a gente tivesse confiado no... No Tete Elisa. É, mas ele já veio atrás do Cosmog ali, né? Que é quem salva o rolê dele. Sim. Dá a Double no Steelix. Baixa o Shrine. E dá a Cynthia. Porque, tipo, caso ele não evolui, a gente conseguir uma gusma e energia, a gente mata o Cosmog. Olha lá, viu? Baixa o ônibus. E baixa o trintão e fixe, não tá manjando de nada. É, a gente não tá muito bem, não, viu? Não queria ler, tá? Não tava na expectativa, não, mas... Claramente, nós não estamos muito bem, não. Porque se essa é a melhor play que a gente tem, é subir um Onix pra matar um básico. E depois torcer pro... Pro além? Não. Não, mas a gente vai tentar matar o... O Cosmog, sim. Pra gente jogar com fraqueza o jogo inteiro. Esse aí tem que morrer mesmo. Vamos ver, né? Se não caiu em Doce Rara. Se cair, é nele, certeza. Se caiu em outra bola, é porque vai cair em Doce Rara. Vai pegar o Timer Ball. Isso que é foda, né? Em Deus, ela acha um estágio 2 fácil não ter 2. Acho que ela deixa ela muito boa. Ops, a carta é cara. É justificável. E aí, jovem? Opa, energia no Cosmog eu gostei. Investiu, hein? Passou o máximo ali. Achei essa energia precipitada, hein? Se for parar por aí... Ah! Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira com minha Poker Face. É, liga energia de metal do Xilix. Mais um Onix. É, não precisa baixar não. Eu baixei. Foi sem querer, perdão. Tá bom. Não foi sem querer não, mas é porque... Já tinha baixado. Mas eu voltaria a minha ação se pudesse. É que essa partida é só o Xilix, né? Morreu, brother. Essa partida é só o Xilix. Olha, nem gastamos uma cara ainda, hein? Se eu fosse um cara chato, eu já dava o GG pra ele. Mas ele já deu a roleta, então... Ah, ele existia. Eu ia dar um GG, mas... Ah, essa não valeu, né? Essa não valeu a comunidade brasileira. Me crucificaria com razão se eu deixasse essa gameplay como... Vai falar que seu canal aí é um canal que edita vídeo. A gente edita. E a gente é bom em edição. Diria que a gente é os pioneiros, viu? Não, a gente é olhando, assim, pode ser que talvez o meu conteúdo não seja eleito melhor. Talvez as pessoas achem que o meu canal seja... Mas de edição, eu já rodei esse mundo inteiro, viu? E não tô perdendo pra ninguém. Não, mas de edição, eu quero dizer de... Fraudar. Ah, não, mas fraudar... Aconteceu um detalhe aí no Damiltank. Eu falei pro meu irmão, tira as duas do meio aí. Ele tirou porque foi inútil as partidas. Vou pedir coroa de novo. Aí eu acho que ele tirou mais do que isso aí. Acho que... Não lembro. Eu não achei a gameplay, na verdade. É muito raro achar uma gameplay do meu canal. Porque eu gravei a gameplay, né? Tem esse porém aí, né? Eu meio que lembro o que aconteceu, mais ou menos. Você já assistiu ela, ouviu? É, tem esse porém. Você faz... Aí veio o pessoal falando que eu editei muito. Foi só um vídeo da Mil Tank. A minha época foi a partida que eu só comprei a carta do turno, sabe? E perdi. Mas eu acho que eu vi. Era Mil Tank que tinha uns... Os itens. Isso. O que você tem que usar o Momomilk. O Momomilk. O Momomilk. Aí ele abate um milhão pra cada leite. O mais legal é que você escolhe quanto você quer mostrar. É, sim. Então você pode dar um leite. Nossa, é Zoroark, né? Cara, o Oranguru, gerenciamento de recurso. Provavelmente, sim. Será que é controle? Tá, baixa de shrine. Liga de energia básica. Na frente. Eu não quero arriscar muito. Só passa? Só passa. Não, o Acrobaic acho que é simpático, não? Não, não, não. Só passa. Não sei. É que a gente pode... Eu não sei o que a gente vai precisar nessa partida. Se for o Zoroark Control, só descarta, a gente já perdeu. Entendi. Porque a gente tem pouca energia. E aí o menino não faz milagre, não? Não, não faz. O Ishilix, no caso. Nossa, é o cara. Vai ter Zoroark. A gente deu um Molingan, né? Alguns, parece. Tá, calma. Calma, 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 calma. Deixa eu contar aqui. Liga a Dumble na frente. Que a Dumble a gente não vai descartar. Dá o Traball. Na Acrobike. E no Shrine ou no Gusma? Não, é porque o Gusma... Não o Gusma. O Gusma, o Gusma. O Gusma, o Gusma. Pega o Shilix. O Macargo tá aí, né? Tá. E dá a Syndica. A Panela estudou, né? Olha aí, se der cara, ganhamos, hein? Ele deu um GG pra nós. Porque ele é auto-win. Mas se der cara, morreu. Corou, hein? É, é controle dele. Caiu 22 martelos no próximo turno. Corou, corou. O Mac de Alola, eu achei... Eu achei que ele fiquei semi-chateado. Ah, não atrapalhou tanto, não. Tô triste que ele já deu o GG. Não era pra ter baseado, eu não deu mais. Porque ele não consegue nem dar Gusma. Ah, é. Mas a gente pode esperar ela morrer também. Bom, 3 Oroarque T2. Aquilo que a gente faz sempre, né? Nossa, porque no meu jogo Oroarque eu não consigo baixar nenhum o T2. Calma que vem o quarto. Mas eu não entendi por que ele não pegou o Macargo. Então daí não vai ter um controle assim. Se o controle você joga só no Macargo. Você nem vai atrás de nocaute. O Merda. Se descartou a base, que é porque tem martelinho. Não descartou a base, que não tem martelinho. Tô suave. Se tem uma coisa que não tá, é não tá suave. Vai, liga a energia básica na frente. Foi bom ele não ter descartado a básica. Da Cynthia. Tem que achar a panela e o açúcar não funciona mais. Tá, beleza. Baixa um Onix. Baixa um Slugman. Baixa outro Onix. Não, não precisa não. Chamada. Comprei um prêmio aí, ó. Quem não acreditou. Agora ativei todos os countercatcher dele. Todos os counter blá blá blá. Olha, jogando com o Steelix, eu vejo como o Q no em branco era bom. Não é? Olha aí, já voltou o Oranguru. Vai precisar dele. Pô, esse bicho podia ter morrido naquela Karakuru, hein, velho? Sim, sim. Mas a gente ia ter tomado um dano do Zono Erk. Porque ele... Bom, perecido 80. Na real, essa partida, se o cara souber jogar, ele nem ataca. Ele só dá o Oranguru e martelo. Não tem porquê, sabe? Você acaba dando energia do cara. Mas ele já não pegou uma Karakuru, então eu não entendi. Ah, então vamos que vamos, né? A gente tem uma chance. Ele não fez uma Karakuru. Encheu os bichos ali, ó. Já tá usando as Double. Ele tinha energia metálica ali também, cara. Você percebeu isso? Uhum. Então é o quê essa vertente? Ah, ele deve ter uma Karakuru. Eita. Rapaz, ele vai reaproveitar as... O cara baixa um monte de coronete do nada no Zoro Erk. Tomamos 120. Beleza, então. Deixa eu ver. A gente ligar a panela, não vai fazer diferença. A gente vai morrer de todo jeito. Então liga a panela no Onix do banco. Pode baixar esse Onix aí. Você tá querendo baixar ele? Baixei. Eu tô querendo. Porque agora eu entendi que o deck dele é outro rolê. Mas ele deu um GG como se fosse auto-in, né? Mas eu quero só entender. Ele tem emplomere, essas coisas. Tudo bem. Tá. Liga o DC no banco. Poxa, essa partida tá tão ruim. Desanimada. Liga no banco, vai. E da... E da Lily. Se a gente comprar outro DC, a gente mata ele de Onix. Evolui uma carga. Quebra o Stadium dele. Pode dar uma carga. Estilix? Pra top dek no próximo turno. Mas pera, 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 pera. Eu pegaria, sei lá, um resistil. Você pode dar. Não precisa ser no próximo turno, não. Você tem bicicleta acro na mão. Se for muito útil pra agora. Alguma coisa? Sei lá, às vezes o Victine. Porque esses 30 faz alguma diferença aí. Não, mas o Mark tá parando a Victine. Ah, então é verdade. Todos os nossos vasos foram pra... Pega um... Primeiro de metal no topo. A gente não vai dar crowbar aqui, não. Não já tem na perda de discard nenhuma, não, né? Não. Vai ter duas depois. Ou se quer pôr resistir, ó. Não, pôr resistiu. Então, se você não quer descartar ela, põe um resistil. Põe resistil. Vai. E você pode dar uma acrobike, né? Dá bicicleta. Ok. Pega o resistil. Baixa o resistil. E bate. Quarentão. Ah, não tá fazendo, né? Ah. A menina não ajuda em nada. Sim, sim. Ah, queria topecar o Guzman. Se for pra bater de Onix. Mas ele não vai deixar essa energia ali, não, vai? Não é possível. Como assim? No... No Onix? É, ele não vai deixar. Eu acho que não. Cara, mas ele tá fazendo tanto rolê, né? Sem fazer isso. Cura, cura. Olha aí, ó. Mais damage. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, não. Mas eu acho que se ele baixar mais uma double, velho, o Guzman começa a ser interessante. Mas depois ele volta com o Nanguru, né? Não, mas é só pra forçar o recuo mesmo. Por exemplo, você sobe um Man aqui, aí ele vai ter os Guzmans, né? Tem demais. Mas aí ele vai gastar o Guzman e não faz mais nada no turno? Mas esse deck tem uma suíte. E um Gladio. É, ele fez a Teiteliz aqui, ó. É, fez o Martelo, ok. É, eu não sei o que a gente pode fazer também, sinceramente. Não, não tem o que fazer. A gente vai subir o Resistiu. Ele tem de Passerola Infinita, né? O Oranguru. O Oranguru é bem roubado. Tipo, aí contra a deck que não tem como voltar a energia, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, contra a Rayquaza, isso aí. Sobe o Resistiu? Sobe o Resistiu. Deixa eu dar uma panelinha e uma energia de metal. Deixa eu ver. Dá essa maca aí pra um. Pega o Styrix. Só pra gastar. E aí você dá a Cintia. Pra tentar achar a panelinha e a energia de metal. Tentar sobreviver. Tá, calma. Liga a energia de metal na frente. Nossa, pior que você não pode usar o Oranguru, né? Ai, que tristeza. A gente precisa muito da Double, né? No topo, eu acho. É, então. Isso. Usa uma carga, põe a Double no topo. E bate 30. Pelo menos um Zoroark a gente vai matar? É, esse é o objetivo. Se pá, nem mata ele. Não? Mas chama um que não morre e deixa... Vê o que acontece. Ah, mas eu não tô morrendo não, hein? Precisa do Orangu aqui, ó. Falta 10. Vai achar o Stadium dele, o Kukui. Ah, tudo bem. Deixa ele trocar aí. Caramba, ele tem Lugia. É pro GX dela. Pro G. Ali ele não perde o Deck Out, o Girafarigui. É bem controle, mas, cara, eu não tô me sentindo controlado, sabe? É porque eles atacaram, não sei por que eles atacaram. Parece que eu tô sentindo que dá. Que ainda dá pra, tipo assim, encaixar um Deck Out, porque ele descartou alguma coisa errada. Ele tem Durant, mano. Durant. É bem controlão, é. Tipo, ele não... Sei lá, ele não sabe jogar. Porque o deck dele é totalmente controle. Olha, ele deu o cartão vermelho aí, da amizade. Vai embaralhar por causa do topo. Mas vou comprar o Double. Só que não. Ah, vai vir no topo. Ah. Roubado, roubado, roubado. Não achou o estádio dele, não achou o Kukui. Todas as cartas de moeda que ele jogou, ele acertou. Você jogou mais uma? Ele jogou três timer. Todas eu, pelo menos, uma cara. Uma de duas. Não, agora acabou. Agora é até amanhã. Ele curou com Double? Que safado. Não, agora ele vai ficar controlando. Agora ele vai começar, mas, tipo... Agora é até amanhã, né? É, ele vai começar a voltar as cartas. Vai voltar, tipo, para o Méria. Essa partida você pode cancelar. Porque senão a gente vai passar aqui, tipo, até acabar o tempo. Então vamos despedir da galera, né? Porque é meio que eu vou cancelar, não. Vou só falar que é isso aí. A gente pode até puxar outra se quiser, mas essa daqui a gente já perdeu. Não, não, não. Não dá tempo. Essa tem que encerrar mesmo, senão é muita coisa. A não ser que a gente consiga dar algum aprendizado aqui para as pessoas daqui. O aprendizado é. Quando você perceber que você perdeu, você vai para a próxima e joga rápido. Tá, Liga do Jano Steelix. Você tá confiante, hein? Tô gostando. Já o Macargo, para a Gusma. Gostei. E passa. Ele vai calcular errado um Gusma aí, ó. Você vai ver, vai ser louco. Aqui tem uma aprendizada. A gente vai pegar o Gusma primeiro, depois a Double. Porque senão ele pode dar Skull. Tipo, se a gente pegar a Double, esperar um turno para o Gusma, sabe? Aí ele dá Skull. A gente perde a Double. Queria a nossa mão, descarte duas energias. Galera, eu vou jogar até ele fazer o Loop. Quando ele começar a fazer o Loop, que ele vai começar a fazer, aí a gente para. Beleza? Vocês vão entender o Loop quando ele acontecer. Ele vai colocar um monte de martelo, pluméria. Tipo, o Loop, nesse caso, eu vou colocar três martelinhos. Martelinho de ouro. Ih, ele tem esse tanto de martelinho. Você usou um, né? Mas dá a pluméria. Ele vai voltar exatamente. A pluméria, o martelo. E ele faz o estádio também, né? Tipo, porque ele dá a pluméria. A pluméria, cara, a energia, além de usar o bichinho ali, ó. Ele dá a pluméria infinito, né? Interessante. A pluméria é de graça. Mas ele tem tanta carta, cara. Não dá para descartar qualquer coisa. Não é para isso, né? Olha, se ele ficar só na pluméria, ele perde o jogo. Deixa eu ver, não, não perde não, porque dá certinho o 3. Se ele estiver com o estádio, é melhor ainda. É. E ele vai ter o estádio, enfim. Ele vai voltar ao estádio, pluméria e o martelo. Você nunca recebeu pela internet, entendeu? Não recebeu, né? A gente vai pegar o Guzman e ele vai embaralhar na nossa mão. Você nunca recebeu, meu cara? E ele tem o Guzman na mão, porque ele já voltou para o fundo no outro ataque. Então, liga no resistiu. E você não quer dar o Guzman? Pode ser, liga no resistiu. Que a melhor jogada que a gente tem que fazer é usar o resistiu para voltar a energia. Dá no Buck. Sobe o resistiu. Usa uma carga, mas ele vai embaralhar na nossa mão. Põe no topo... Uma energia básica? Não, põe a básica. Não, dá bom dar fé, não. Põe aí, Adão, então. A gente não vai conseguir atacar. Rapaz. Confia. Ele vai embaralhar, ele vai embaralhar de todo jeito. Aí bate 30 e ele manda uns shillings. A gente pode usar o Stadium, né? Quando ele baixar. Pode. É que foda, é que tipo assim, o back dele não acaba nunca. Coroa! Grande. Uh! Vamos que vamos. Vamos ver o descarte dele. Cadê o Guzminha dele? Tá por aí. Caramba, ele voltou antes. Ó, viu? Scooby, grande. Então toma, vai. Virou, ninguém. Viu? Ele embaralhou por causa do topo. Ah, beleza. Tá, tá suado. Não, por mim eu põe até no outro Onix aqui, ó. Não, né? É melhor. Melhor fazer um só. Beleza, ele colocou duas coisas pra ferrar, gente. Não pode ter energia muito na mão, não, né? Tá meio difícil ali. Ó lá o Guzman dele. Ah, como é chato esses decks. Mas e aí? Ele tem que voltar esse Guzman, né? Sim. Ou não? Só o Palpete basta? E fala desse deck dele é que, tipo assim... Ele não abre com o topo, Palpete. Uma Mio de Zoroark, ele tem vantagem de se rodar. Mas ele roda muito menos. Só que, tipo, contra a gente, ele baixou todos os Zoroas no T1 e deu duas Timer Balls no T2. Uhum. Bom, aí o que você vai fazer? Uso uma cargo só. Tenho aqui a Tatilisa. Ou o Guzman. Faz, né? Pegar o Guzman. Mas, assim, nesse ponto você dá pra gente ver que não tem como ganhar, né? É, que tipo assim, às vezes as pessoas estão aqui, não, mas espere, esses Zoroarks vão... É porque ele dá loop de Max Post, pessoal. Ó, esse turno, um Zoroark vai zerar. Né? Ele vai comprar Max Post porque ele tem condição de comprar tudo. E aí, ele, todo turno, ele vai tentar bater Joranguru. Não, mas aí isso é força. Às vezes ele não vai conseguir. Cara, ele vai conseguir porque, tipo, ele vai conseguir. Não tem o que fazer, sabe? Ele volta três recursos porque tá batendo Joranguru, entendeu? Por mais que dê essas coroas aí e tudo mais. Ele volta o Palpedia e volta duas cartas a mais. É, ó. Um Zoroark zerou. Recomeçou do zero. Só que agora ele vai voltar essa Max Post nesse turno. Deu uma Pluméria, descartou duas. Vai tirar um básico e vai tirar do Resistil, né? Provavelmente. Não, tirou do Stilex, ok. Ah, ele errou. Porque tem que tirar do Resistil porque o Resistil volta a energia. É. Você sempre zera a Source, né? A Fonte. Sim. E agora ele vai voltar ali. Ele tá com o Palpedia na mão, né? Não sei se vocês lembram. Ó, ele voltou o Martelinho. Martelinho da Especial. Max Potion. E ele vai comprar. O baralho dele tem três cartas. Olha o tanto de compra que ele tem. Ah, não. Mas você dá Gusma nele. Fecha ele de novo. Beleza. Vamos lá. Sobe o Muck de novo. Sobe o Muck de novo. Vai. Bate aqui. Ah, não. Dá o Muck Cargo antes, né? Vai aqui. Isso. Pode pôr a... Outro Gusma no topo. Mas ele vai embaralhar na sua mão. Ele não vai, não. Outro Gusma. A gente entrou no loop. E não tem o que fazer. Com o Zoroark, ele faz o loop. Porque ele compra do turno e mais um trade. Os nossos recursos acabam, entendeu? O dele não. O dele não. Então outra Max Potion vai cair esse turno. Não adianta esse Zoroark agora ter 30, por exemplo, voltar pro nosso turno. Coroa. Ele ainda pode acertar isso aí, né? A gente tá esquecendo que ele deu várias coroas nisso daí. Sim. Foi a primeira cara. A segunda. Ele deu três coroas. De martelo. É triste, mas é a vida. E se a gente não usar nada? Não tem como, né? Ele sempre volta. Ele sempre tem carta do turno pra comprar, entendeu? Tipo, não é porque ele tá usando... Agora ele voltou certo, entendeu? Voltou os Guzman, ele voltou o Palpedge, ele voltou o Ler. Ele pode começar a voltar e nem dar trade se a gente não fizer nada. Então o deck dele só vai aumentar de tamanho. Todo turno. Até ele ter tudo. E todo turno vai cair uma Max Potion. O que se torna impossível fazer esses Zoroark morrerem. Então é... E tipo, como o Oranguru volta três, é muito forte. Porque ele volta... Se fosse, sei lá, duas cartas, beleza. Uma. Mas três, ele tem uma combinação infinita de coisa pra fazer. Com o Palpedge, ele tem qualquer suporte. A Max Potion e o Martelinho. Por mais que a gente... Beleza, vamos ficar dando Guzman nele. Mas pra quê, sabe? Ah, não, mas dá um Guzman pra matar, então. Mas como, velho? Se o Macargo sair da frente, como? Esse é o nosso último Guzman. E tipo, ele tem Guzman por causa do Palpedge. E é isso. Não dei Macargo, não dei nada. Mas é só pra vocês verem que, tipo... Ele vai começar a fazer um Roller Life, né? Bom, eu tenho o que fazer. E aí entra a discussão. O Oranguru, das três cartas polêmicas dos seus amiguinhos pro players lá, Lucas, que ficam reclamando. Na minha opinião, o Oranguru, ele não tem que ser banido. Eu não acho forte o suficiente, porque eu acho que é um ataque. A gente poderia ter uma resposta aqui ou não. Mas o que me entristece aqui é que, tipo... Ele tá usando o Palpedge no lugar da Samina, né? Na minha opinião, normalmente, o forte é a Samina. Né? É o rolê mais tenso. Mas é que esse combo com o Zoroark acaba sendo o mais forte. É que, assim, ele tem algumas auto-ins e algumas auto-loss. Tipo, contra a Raikosa, o cara não faz nada. Ele só perde. É, mas tem um porém aqui, ó. E a gente tem como, meio que, sei lá, na malandragem, enrolando o máximo possível, tipo, sabe? Tentando, na skill mesmo, almejar um empate aqui? Ou não? É só derrota mesmo, porque ele pode começar a atacar e na hora que ele começar a atacar, ele consegue. Como que é isso? Acho que é que essa partida é assim. Esse deck, ele demora muito pra ganhar. Se você conseguir ganhar uma, que aí vai ser porque ele zicou, talvez não dê tempo do cara ganhar a segunda. Ou a terceira. Porque, não porque você vai fazer slow play, mas porque, tipo, o deck demora pra ganhar mesmo. Esse é o problema de deck controle nos torneios. Por isso que, geralmente, deck controle não ganha um torneio. Que é porque ele precisa ganhar duas partidas, às vezes, e não tem como. Porque 50 minutos não é suficiente. Aí, o problema do deck é isso. É que ele demora pra ganhar. Mas, geralmente, ele ganha de muito deck. Só que aí, você pega um deck que é auto-win pra você. Aí, você perde... Você ganha a primeira em 30 minutos. Aí, você perde a segunda em 2. Sobrou 18. Então, você tentar ganhar. Só que, se você desesperar e tentar ir rápido, não vai adiantar nada, porque você não consegue. Demora muito. Se o cara enrolar, você vai ficar com um empatezinho onde você precisava de uma vitória. Exatamente. E, lembrando que ele... Parece meio lenta a cura dele de Zoroark ali, ó. Eu deixei o Zoroark dele, porque eu queria usar o estágio dele de novo, sabe? Antes de fazer o Santuário. Como se isso mudasse alguma coisa. Mas, na verdade, eu tô aqui ganhando aquele tempo burro, né? É que, na verdade, o que ele quer fazer? Ele quer zerar as energias da gente e fazer a Durante. Dar uma Cerola, baixar a Durante e começar a descartar o nosso deck. Só que, enquanto ele não zerar as energias, ele não pode fazer isso. Mas, como... É, ele vai com a Cerola, né? Com a Cerola, libera espaço no bom. Mas, quando você pega um deck desse, assim, você tem uma auto-loss. Se você tiver sorte, vai empatar. Você vai ganhar uma na sorte. É isso. É só sorte. Mas, geralmente, como a sorte é igual para os dois, você vai perder. Talvez tenha alguém aqui, logo no início do jogo, que, às vezes, achou meio pesado a gente dar esses termos, né? Auto-loss. Pô, automaticamente sempre perde. Automaticamente vai sempre ganhar. Poxa, mas não é baralho. Não tem fator sorte, sem dúvida alguma. É, mas... Mas é que a porcentagem é tão alta. Tipo assim, 90% das vezes você perde. Sim. E... 10% você ganha. Então, você já considera uma auto-loss. Mas pode ganhar. É isso. Se a gente tivesse um Oranguru, talvez desse jogo. Porque a gente fazia uma carga e tal. Mas ia ser assim... A gente ia ter desvantagem ainda, porque ele tem os Oroarcs que compram. E os Oroarcs, a qualquer momento, ele mata a gente. Um jeito de ganhar essa partida seria com... o Faba. Você dá... Porque, aparentemente, ele só... Ah, mesmo Faba. Mas o Faba ajudaria. Você tira as doubles dele. Manda para as Unilost. É, mas aí... Tá vendo que ele tá ganhando a gente no estádio? Ele não tá preocupado. Se ele perder todas as doubles, ele continua jogando por causa do Monte Coronet. Aí eu teria que dar um jeito de ganhar esse estádio dele aqui, né? Tipo, mas... Quem nosso que destrói o estádio? Era outro deck, né? Era o outro... O Faba também mandou o estádio para as Unilost. Não, mas o Pokémon que atacava e tirava era o outro, né? Que eu nem branco. É só vantagem que eu nem branco, né? Espera aí, não. Liga a energia com isso. Liga na frente. Mas, tá vendo? Tá sempre igual. Todo turno. Ele dá Plumélia. Põe o Gusma. Agora poderia ser, né? Mas não tem muito o que fazer mesmo. Ah, mas dá um jeito. Farma aí. Tenta matar esse Monkey de Alola dele. Cara, não tem o que fazer. E é isso. Não sei se você acha chato, se você gosta, se você acha tático e inteligente do Pokémon do CG. Eu gosto mais de pensar nessa segunda linha. Apesar de que o agressivo também tem chance contra... contra o rolê em si. Eu tô com medo, cara, dele acostumar com a minha jogada e talvez fazer uma conta errada com o estádio. Mas aí, o que vai acontecer? Na verdade, ele vai só perder um turno. É isso. Uhum. Por exemplo, veio o estádio. Ok. Show. Cara, a gente tem muita carta na mão. E, tipo, esse jogo pode demorar mais ainda, porque a gente pode dar durante a Tatilisa, embaralhar e comprar só cinco. Quando o nosso deck acabar. Sim. É que ele tá com dez minutos ali, tá vendo? Talvez aqui no online a gente ganha a partida dele. Porque ele demora, porque aqui no online tem um tempo de cada pessoa, né? Sim, a gente ganha dele no xadrez, sabe? Liga a energia atrás. Ele ia falar pra você ligar no registro, pra passar. Nossa, nem peguei com o estádio. Só tem uma. Não dei mal. Não dei mal. Talvez aqui, ó, no tempo do online, galera, do xadrez, talvez a gente até consiga uma vitória, mas eu acho que seria uma coisa tão imoral, tão absurda. E o tempo dele tá bugando aqui mesmo, na minha frente? Você viu que Deon voltou pro 26 umas quatro vezes? Não, não vi, eu não tava olhando. Você quer fazer essa quest, Lucas? De fazer, tentar ele perder nos dez minutos ali, do xadrez? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Foi assim, muito bom, né? Ai, ai, ai. Será que dá, cara? Não dá não, Lucas, já tá com uma hora de gameplay, infelizmente vai ficar pra próxima. Vou pedir perdão aí pra família brasileira. A gente recuar? Olha aí o que ele fez, meu amigo, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Cara, tá dando. E tipo, a mão dele nem tá diminuindo mais de tamanho por causa do estádio. Sim. Talvez a gente ganhe na questão do tempo, porque ele demora muito pra fazer as coisas dele. Ele tem que dar o oranguru, achar a carta que ele quer. Depois ele tem que trocar, dar o estádio. Ah, vamos ganhar, só pra ganhar. Vai ter o que aconteceu nessa gameplay sim, graças ao poder da edição. Pode crer, você coloca uma vezes dois. A gente tem que jogar rápido. Liga a energia na... Liga não resistiu. E passa. Só que a gente não pode jogar muito rápido, senão ele vai perceber, ele vai jogar mais rápido. Você tá aí? Tô aqui. Isso lembra muito o deck que ganhou o Inter, né? É do... Era ia ser a final, né? A final era o Mirror. Não, mas o do Brasileiro não era tão bom. Ele vai começar a mandar as panelas pra Lost Zone. É muito roubada. Por que que ele vai mandar a panela pro Lost Zone? Ah, sei lá. Pra tentar ganhar matando os Stylix, porque... ele... vivo que eu acho que talvez não conseguia ganhar normal. só que ele tem que farmar uns turnos. A gente tem que pegar energia... É, tem que torcer pra não ter double aí. Você não quer baixar a panela não, no Stylix logo? Ou é importante essa carta no topo? Não, não. Deixa ela. Vamos jogar o menos carta possível. Porque demora mais pra nosso deck acabar. Ele voltou. Beleza. Pega duas. Pega uma no Stylix, passa. Resistir, passa. Isso, no Stylix. Dá uma carga. Pra, pra, pra. Pra Shrine. A gente não pode comprar essa double nunca. e passa. Entendeu? É só a ideia de não deixar a double no topo. Porque ele vai ficar dando grand, grand, grand. Poo. Ele quer tentar fazer a gente pegar a double. Não veio. E a gente tem uma Synth ainda. A gente tem uma Synth e uma Taintiliza. Pra embaralhar o deck duas vezes. Ele vai pegar durante, eu acho. só quero que o tempo dele passe, mano. não. É foda jogar um torneio com deck control e com Shuckle, era mais ou menos isso. Teve partida do Shuckle que eu ganhei uma. Tipo, acabou 50 minutos, eu ganhei uma partida. E acabou nos turnos. Você quer fazer alguma coisa fora pôr a double no topo? Pôr outra carta no topo? Só pôr outra no topo acompanha o Gusman. Pode ser, sabe. Liga energia no Sticks dessa vez. Pra deixar ele comendo. Vai. Ele vai descartar do topo, você sabe, né? Nesse turno? Nesse não. Ele precisa tirar o Ananguru ainda. Ele vai dar a Seró e no próximo ele dá a Gusman. Se ele não der trade, é porque ele vai fazer o jogador durante. Poxa, o cara me dá uma coroa. Eu gostei do Feitiço virar contra o Feiticeiro aí no estágio dele. Mas eu acho que daqui 10 turnos ele vai acabar perdendo por tempo. Ele continua perdendo 1 minuto por turno. No máximo. Por mais que ele jogue rápido, mas... ele perde pelo menos uns 30 segundos, né? Não, ele está perdendo quase... Até agora ele está perdendo 1 minuto por turno. Agora ele bateu. Enquanto ele não escolhe os recursos, está correndo. Ele vai pegar a maca. Está durante. ainda está indo, está vendo? Aí deu 1 minuto. Ah, não. Escolheu, para o tempo. Eu? E já começa a correr o nosso, que eu acho absurdo. Tá, agora você baixa o stage. Pega as energias antes. Baixa o Shirai, ou não baixa. Liga a energia na frente, numa carga. Baixa o stage. Usa uma carga para colocar uma coisa que ele vai descartar no topo. Onix. É, e aí? Vai deixar o estádio morrer ali, garotão? É a grande dúvida, né? Põe um check nele. Ele deu no Durant mesmo? Não deu, né? Ele deu, pegou Durant e a maca. Só que ele precisa fazer algumas cartas no deck antes de atacar com o Durant, senão ele toma decalte. Porque o que está mantendo ele não tomar decalte é o Oranguru, né? Ah, voltou o Man aqui. Mas tem dois estádios? Dois. Tem dois. E a gente não tem energia. Mas se a gente recuar o Makargo, a gente... Sim, tem energia e... Olha a quest do Milênio para recuar o Makargo. Nossa, ele perdeu tempo esse turno, hein? Sim. Ele está pensando. Amigão. Eu acho que já era, hein? Acho que ele não sacou essa do tempo, não. Ele vai sacar porque vai faltar dois minutos. porque você vai ver ele jogando rapidão. Eu já perdi uma partida no tempo, era no torneio. Você sabe que tem 12 minutos e pouco só? Como assim? O torneio do online, aqueles torneios de três rodadas. Ah, sim, sim. O tempo é menos. Isso é 12 minutos e pouco. É metade, eu acho. Voltou o Stadium, você viu, né? Sim. Tá, o Stadium pega... Não, liga a energia no Makargo, velho. Tá, sobe o Resistil. Não recua agora, não. Recua, sobe o Resistil, ele vai dar Gusma, entendeu? Ele vai desesperar, aí ele perde um supporter, sabe? Isso, isso, vai, então. Usa o Stadium, pega a energia. Mas eu não sei se tem que tirar o Stadium dele agora, não, entendeu? Ele voltou a bater de Oranguru, deixa ele bater... Usa o Makargo, coloca uma porcaria no topo. A Nash Ball. Tem muita porcaria. Finalizo. É, vamos ver, se ele vai jogar 4 ou 5 turnos. Ele tinha 4 minutos. 4 ou 5 turnos. Cara, se a gente ganhar esse jogo, vai ser muito bom. A gente vai ganhar. Ele tem 2 GG no T1. O que faz o Suicune? Ele dá lupa infinito. Ele sempre... A habilidade dele do banco é que ele sai do banco e volta para o deck. Ah, tá. Aqui é para não ficar... Então ele sempre compra ele. Entendi. Então ele vai... Entendi. Agora é a hora da gente pegar um Gusmo, hein, cara? Exatamente. Essa é a hora. Ele descartou a bola e a Lili. Olha o Gusmo. Ah, merda. Liga a energia, não resistiu. Dá uma carga. Põe no topo. A gente pode pegar alguns no Paco Bike. Vai. Pode confiar. Tô confiando. Tô de boa. Isso. Ah, beleza. Dá o Gusmo no Zoroark. Zoroark. Foda que você usou a habilidade e a gente não tem mais energia. Só bate. Como assim? Quanto de vida eu tenho durante? É que a gente tinha uma energia e você deu o estágio. Senão a gente ligava ela no Stylix. Sim. Ó, ele tá no terceiro, que tá no segundo turno daqueles de 4, 5. Vamos ver se vai continuar durando. É que agora ele tá fazendo mais rápido porque ele não tá dando o Oranguru. O Oranguru que demorava bastante. E a gente tem 5 cartas só no deck. Acho que a gente vai perder. Acho que não. Talvez não. Cara, se a gente tivesse uma durante, a gente ganhava o jogo. Tá. Liga a energia não resistiu. E dá a Cintia. Tá na hora já? Tá, né? Uh, voltou pra 16, vacilão. 10, né? Quantos bichos a gente tem no Discord? Mas a Maca já foi, só 1. Fechou. Só passa. Próximo turno dá pra gente matar durante dele. E aí ele vai fazer um turno grande. Vê se a Maca dele tá no Descartes dele. Ah, miado. Tá. cara, que nada a ver se ficou, né? É, certo é isso. Ele não vai perder de Decaut. Não, exatamente. Mas se a gente tivesse alguma coisa, entendeu? Antes isso, por exemplo, se ele ficou nesse momento e ele toma, sei lá, um Ratatá que entra e... Energia não resistiu. Vê quantos pokémons não descarta. Ele descarta o pokémon. Dois. Tá, dá uma carga e põe um lixo no topo. Porque a nossa Maca... Ele não pode descartar a Maca porque são mais três cartas, vai. Ai, amigo. Vamos lá, ele tá no turno três. Gasta um minuto aí, brother. Poxa. É, ele tá jogando rapidão, tá vendo? Como ele tá dando tanta plumetra? Ele tem duas plumetra. Ah, tá. Entendi, entendi o que ele tá fazendo. Beleza, então. Será que você quer fazer isso? Não, não descartou a Maca. Nossa, compra a Maca, compra a Maca. Tira a Maca do topo. E reza, né? Põe o Chipsa. E reza. E reza. Tá. É, não. Isso. Liga a energia não resistiu. Já levei. Já ligou, né? Ah, pera aqui. Tem a mesma coisa pra fazer, eu acho. O estádio. Pra complicar mais ele fazer esse look de pluméria dele. Vai, põe o estádio. Mas ele tá com outro estádio na mão. Ele tá com outro estádio na mão. Tá? Tá. Então só posso. Mas aí só tem duas pluméria. E o palpete ele já usou. Não resolveu o descarte dele, só tem o palpete. Sim. Deu gladio. Outro palpete. Deu gladio. Marte é azul. Ah, boa. Curou, 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 curou. Curou, 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 curou. Não! Ah! Vai ficar só pra declar a Maka agora, cara. Pega a Maka, não descarta a Maka. Tem que ter Maka e Tate, hein? Ah, vai vir, ó. Pelo amor de Deus. Maka, Tate e energia. Nossa. Nossa, a Maka não viu! Vai descartar a Maka, amigo. Fedeu. Mano. Não, mas calma aí. Deixa ele pensar lá. Deixa ele pensar. Um minuto. Um minuto. A gente ganhou. Porque a gente vai dar Tati Lisa pra embaralhar. A gente vai dar Tati Lisa pra embaralhar. Em vez de recuar, eu acho. Porque a gente não tem mais como embaralhar a mão, você sabe, né? Sim. Ele desistiu? Não, ele pagou, recuou. Boa, garoto. Mandar aqui um negocinho pra ele e mandar uma dela jogada. Pra descontar. Ah, ele botou a Maka, porque ia morrer durante. E aí, só passa? Põe energia e passa? Põe energia. No macarro, né? Não, não, não. Resistiu, resistiu. Aqui, ele pode descartar. Dá a Maka. Pode dar. Pra três. Nossa, a Maka tava no topo, velho. Se ele atacar quase a linha do cara pra ela. Dá o macarro. Foi mal. Só nessa passada demora quase dez segundos. Não tem como. Manda GG de novo. Manda GG. É, tô muito feliz. Ah, vacinou. Bom, galera. Pra você aí, ó. Se tudo der certo, a gente vai ter um trabalho fenomenal de edição, no qual eu volto trazer vocês pra esse momento. No qual ele tem oito segundos. Por mais que ele tenha pseudo passado o turno, mas ele ainda não passou. Ele tem três segundos, dois segundos e deu vitória. Feliz ano novo! Feliz 1964 aí, galera. Tamo junto. É nóis. Então... Tá vendo? O cara deu GG na gente, mas a gente ganhou a partida na canseira. Ó, na vida real, essa partida, você perde. Não tinha como. Mas como ele deu GG no T1, aí você vai até o final, né? Aí você quebra a série de vitória dele do outro lado. Se ele tiver um canal do YouTube, você faz ele passar vergonha. É isso. Nossa. A série de vitória do Styrix tá três. Eu não queria falar nada. Três. Três eram. É isso aí. Foi quatro um, né? Na verdade, eu acho. Foi um milhão. Ó o Styrix Rod aqui do lado. Meu Deus. O que... O chato. Esse é o chato. Esse é o bom. Tira as energias e coloca essas cartas de controle. Gente, pra você que achou até aqui, eu tenho um recado pra te dar. Eu vou fazer um combinado aqui que o Vareda nem me autorizou, mas eu vou fazer. Você, júnior, sênior, master, que foi jogar o League Cup da Playground, dia 19 de janeiro, obviamente, lá na Arena Max, tudo mais. Tornei as inscrições, começam 9 horas da manhã. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link pra você ir pro evento. Pra você que ficou até o final, hein? Achou essa gameplay torturosa. Quando você for lá no dia do League Cup, você vai falar que você assistiu essa gameplay. A gameplay da tortura. A gameplay do Chile que se ataca. Fala com o Lucas Vareda e ele vai te dar um brinde. Todo mundo que achou essa gameplay até aqui e tá indo lá no League Cup jogar o League Cup, você vai ganhar um brinde. Beleza? Só falar com o Lucas Vareda. Ele vai te dar alguma coisa. Nem que seja um booster, entendeu? Alguma coisa você vai ganhar, meu amigo. De preferência, na verdade, seja um booster. Vai lá que vai ser show. Pra você que achou até aqui. Ligue 40 reais em inscrição da Master, 20 reais em inscrição Júnior e Sênior. Mas todas essas informações você vai ver no link da descrição aqui pro evento direto do Facebook, onde vai ter todas as informações. Qualquer coisa também é só ligar lá na Playgrounds e você se informa de tudo. 19 de janeiro, hein? Vai ser o maior League Cup do Brasil. Amém. Eu acredito. É isso. Foi show. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Valeu aí, Lucas. A gente tá aqui há 2 horas e 40 minutos gravando. Valeu, galera. Valeu pelos corajosos. É isso aí. Show de bola, gente. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado desse deck. Pra mim é mais um teste no qual eu olho, faço aqui no canal e passo longe. Não quero voltar a jogar com esse deck nunca mais. É pra isso que serve, né? O deck teste, é. Aí você já vai eliminando decks, assim. Existem muitos decks, mas tem vários que você já sabe que esse eu não toco nunca mais e esse seria um deles. Pra mim. Eu fecho. Essa é a minha conclusão. Bom, é isso, Lucas. Muitíssimo obrigado. Valeu demais. Tamo junto. E até pronto. É nóis. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Brofish dos Brawds pra encerrar. Tamo junto. Não esquece do seu brinde, hein? No League Cup da Playground. É só falar com o Lucas Vareda. Nosso gerentão lá. É nóis. Valeu demais. Brofish dos Brawds pra encerrar. Uou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho